No vídeo de hoje não vamos falar apenas de Gramado e Canela. Esse vídeo é sobre acomodações incríveis e bem diferentes do que estamos acostumados. Essas acomodações são ideais para pessoas que não querem apenas um lugar para dormir à noite, e sim viver uma experiência incrível e aproveitar o máximo na sua viagem. Se você quer mais do que um hotel tradicional, está no vídeo certo. Prepare-se para conhecer acomodações únicas em meio à natureza e com vistas incríveis. Ah, e eu vou deixar o link das acomodações na descrição do vídeo. E na próxima semana eu vou pessoalmente em uma dessas pousadas que eu vou mostrar aqui. Eu vou lá para passar o meu aniversário, eu vou gravar tudo e mostrar para vocês aqui no YouTube. Então já te inscreve no canal. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto